Deixa eu pegar a moto. Vai na missão. Muito longe. CDA, amor. O quê? Ah, não. Volte entre as seis da manhã. E agora? Vou salvar de novo. Bora lá, Mochi. A missão. Diango. Só dormiu esse dia. Só dormiu nesse dia. Projeto negro. Ah, Tetruf. Ah, onde ele está? Nossa, por que ele está se tremendo? O que você está fazendo para Torino? Não. Eu parece que estou na necessidade de saber a base. Oh, não, cara. Duas mentiras não cancelam os outros. Você sabe disso. Nós pagamos eles para mentir a nós. Isso é o que os pais dos fundadores queriam? Não mais, amigo. Não mais. Nós não estamos solucionados. Volte de mim, cara. O que está acontecendo? Tudo está acontecendo. Você não entende? A vanzinha do Tetruf. Ei, Tetruf, nós temos um plano aqui? Go, go, go! Ei, pera aí, Tullf! Go, go, go. Esse é o plano. Tá, o Tetruf quer que você entre no laboratório de pesquisa da área 69 e leve para ele o projeto negro que está sendo desenvolvido ali. A maneira mais simples de entrar no complexo da área 69 é pelas portas blindadas. Para abri-las, você vai para a torre de controle. A área está sendo vigiada com o Lofóris. Observe o movimento deles e planeje sua rota. Para encarnar a luz, por muito tempo, será visto. As portas blindadas vão ser isoladas e você terá que achar uma entrada alternativa. Há também vários militares. Use o visor térmico que o trufe. E você pode andar furtivamente para evitar os soldados. Ou subir numa torre. Controle e usar seu rifle. Tá, nós temos um rifle. Há bem-nos um rifle. Como é que mira mesmo? Como é que mira? Tem um coletinho aqui. Tchau. Passar outro cara por aqui. Tchau. Tiro no pipi. Para que eu preciso do meu óculos de infravermelho? Para que eu preciso? Para que eu preciso do meu óculos. Para que eu pudesse. Toque não é? O que era esse colete? Será que a carinha daqui de cima... Será que a carinha daqui de cima morreu? Nossa, meu. Ah, isso. Esse dinheiro aqui que tá me chamando. Pra gente pegar o rifle. Tirando esse carinha aqui. Deixa eu ver se eu subo aqui. Dentro da bala e em todo mundo daqui de cima. Que dá, hein? Já foi. Já foi. Já foi. Aqui. Ui, acertei na árvore. Droga. Vou ver. Aqui nessa outra torre a gente consegue acertar o carinha. Nossa. É um belo rifle de precisão mesmo. Para aqui. Tá foi. Ainda bem que não tem tempo, né? Ah, é. Tem mais um aqui. Acho que dá. Pode ir. Bora aquele ali. E... Moço do céu. Isso é indestrutível? Ele é indestrutível, galera. Vou pegar... A silenciada aqui. E a gente vai descendo. Tentando. Apelos moços. Possível intrudor? Esse é um codo azul. Todos os personagens adotam protocolos intrudor. Todas as torres estão claras para usar o leite de força. Repita. Lethal force. Ai, meu Deus. Os protocolos iniciados. Blast doors e a torre de segurança isolada. Os caras me viram. Nossa, quanta grana. É, agora eu vou ter que achar outra forma de entrar. Vamos tentar fazer... Nossa, mas que hora que o holoforte ficou em cima de mim? Eu posso tentar, então... Fazer o seguinte. Fazer o rifle. Dá o rifle. As lanternas. Dá pra matar as lanternas? Dá? As luzes. O fogo morreu. Tem outro carinha ali no cedo. Vamos ver se eu consigo atirar nele. Pelo vão da cerca. Não. Vai vir aqui, meu querido. Tem outro carinha ali no cedo. 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 Consegui quebrar as lâmpadas? Gente, eu jurava que eu conseguia quebrar essas lâmpadas. Consigo. Vamos ver. A última balinha. Você tinha que ter invadido o laboratório antes... Na calada da noite? Vai ter que meter o louco, gente. Mais um. Caraca. Acho que foi. Acho que tem um cara. Vai passar por ali. O cara é na torre aqui, né? É naquela ali. Não sei se eu consigo. Mais um ali, talvez. Ali eu não consigo pegar, não. Agora aqui, pego a faquinha. Colete ali em cima. Carinha, se eu não... As portas blindadas foram abertas. Você tem tudo limitado antes que ela se feche. As portas blindadas. Mas... Não são as portas blindadas. Olha. Ai meu Deus, o que você fez de novo? Saiou Tá tirando os carinhas aqui Controle novamente Depois eu acho que é só vir direto Agora Não, como é que desce, porra? Caralho Caralho Acho que tem vindo outro cara ali Eu acho que ele tá longe Mas dá pra entrar Fecha de novo, não porta de controle Puta Mas Não adianta nada, né? Há vários militares patrulhando o complexo, porque... Não, acho que adianta assim. Acho que adianta um pouco. Ai, meu Deus. Eu ainda tenho arma de... Mas como é que eles sabem que eu entrei? Peraí. Tem o... Acho que tem coisa lá em cima. Colete. Colete. Tem colete de uma submetralhadora. Uma minigun, na verdade. Para usar essa porra. Não. Vou fazer isso não. Pode vir todo mundo aqui. Mais. Mais. Tem um ali em cima. Ué? Bora embora? Cadê? 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 Os cientistas. Os cientistas. Os cientistas. estão trancados. Encontrem umas cartões de acesso para passar. Por favor. Não há mais violência. Pegue minha carta passada e vá. Ah, valeu moça. Por favor. Não há mais violência. Beleza. Não há mais violência. Não há mais violência. Não há mais violência. Nossa, foi bem na cabecinha Do cara, velho Novamente Ô, seu cientista Para de gritar, mano Mais carinha ali embaixo Nice Tem mais? Tem mais? Não sei Ah, é para a gente pegar a jetpack, né? Pode crer Tinha esquecido da jetpack? Pensei que era aquele jato Boa, você achou que o detrofiquiria Fuja com jetpack Volando pela plataforma de lançamento É isso Quase morta Mentira, né? Eu matei todo mundo Eu matei todo mundo E tinha cara atirando em mim Enquanto eu estava Nossa O CJ está morto Eu tenho que sair muito rápido Ainda bem que eu já volto na jetpack Sobe muito, CJ Eu acho que aqui já não vem míssel Talvez Vamos baixar um pouco aqui Vamos baixar um pouco aqui Olha o disco voador Muita pouca vida A jetpack ficou feia também, né, mano? Não aparece mais nem os Os jatinhos andando Quando a gente Muda lá de lugar Quer dizer, faz manobra Mas desaparecia Os jatinhos se mexendo Para a esquerda ou para a direita Conforme a gente fazia a manobrinha É isso aí Coloca o general Mills na linha O bom é que não tem polícia Atrás de mim É Eu acho O ruim A jetpack Que eu acho É que ela não tem rádio Não tem um fone de ouvido Aí fica maior silêncio Maior silêncio Chegando E era roubada Truff Você está aí? Nossa, não ganhei nada Sánchez Sánchez Tchau Tchau Tchau